Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos a mais uma questão de identificação merceológica da aprovada 2017. Questão de número 73. Lembrando que ADA é o exame de qualificação técnica para ajudantes e despachantes aduaneiros. Gente, questão prática, boa e muito interessante sobre o primeiro método de valoração aduaneira. Dá uma tabela aqui com informações, o preço, a base, e vários outros custos e despesas e valores, e quer que você chegue no valor aduaneiro, que vai ser a base de cálculo dos tributos. É fundamental saber como criar o valor aduaneiro. Gente, o que nós vamos fazer aqui para facilitar a vida? Primeiro nós vamos fazer uma revisão sobre ajustes ao primeiro método de valoração aduaneira. Artigo 8º do Acordo de Valoração Aduaneira diz que deverão ser acrescentados ao preço, ou seja, no caso deste resuminho aqui, deverão ser acrescentados a este 1 milhão e 50 mil, o quê? Comissões de corretagem, exceto as comissões de compra, custo da embalagem ou recipiente que forme um todo com a mercadoria, valor de bens e serviços fornecidos pelo comprador na medida que não estiverem inclusos no preço. Exemplo, materiais, componentes e partes incorporadas na mercadoria, ferramentas, matrizes e moldes empregados na produção, materiais consumidos na produção das mercadorias, projetos, pesquisa e desenvolvimento, trabalhos de arte, design, etc. Esse tipo de item, normalmente os fabricantes fazem uma composição de custos, isso já vem incluído depois no preço da mercadoria, mas se por algum motivo excepcional eles não estiverem inclusos, deverão ser posteriormente incluídos para compor o valor aduaneiro. O que mais? Royalties e licenças de uso relacionadas com as mercadorias, valor de qualquer parcela de resultado de qualquer revenda, ou seja, havendo revenda que reverta diretamente ou indiretamente ao vendedor, ao cidadão exportador, tem que estar incluso no valor aduaneiro. Descontos da fatura, em princípio, são admitidos, porém não se aceita o chamado desconto fidelidade. Finalizando, as despesas relativas a seguro, frete e manuseio. Seguro, o seguro provavelmente dito, o frete provavelmente dito, e as despesas relacionadas ao frete e manuseio. O AVA deu a flexibilidade para que cada Estado, membro, cada país, definisse a inclusão ou não desses itens no valor aduaneiro. E o nosso querido Brasil resolveu incluir os três. Portanto, você tem que somar naquele 1 milhão e 50 mil, o frete internacional, o seguro internacional, além das despesas relativas a manuseio da carga. Importante. O frete e o seguro após o desembaraço, normalmente nas questões vendidas, dentro do país de importação, é uma forma diferente de dizer que é após o desembaraço, não devem ser incluídos no valor aduaneiro. Cuidado com essa pegadinha, que ela é recorrente. Então, é uma questão do tipo positiva, veja aqui que eu marquei de azul, que pede a alternativa correta. Eu peguei a tabelinha, abri os itens para a gente enxergar eles melhor, e fazer a escolha ou não do item. O primeiro deles, 1 milhão e 50 mil, nós já sabemos que é a base de tudo, é o preço de negociação. Portanto, está incluído, evidentemente, no valor aduaneiro. Segundo item. Frete até o ponto alfandegado de descarga no país de importação, ou seja, frete internacional. Inclui ou não? Acabei de falar que sim, né, gente? Frete no território do país de importação, ou seja, frete após o desembaraço. Inclui? Negativo. Pegadinha que eu falei para vocês que sempre cai. Seguro até o ponto alfandegado de descarga no país de importação, ou seja, seguro internacional. Inclui ou não? Inclui. Seguro no território do país de importação, ou seja, seguro após o desembaraço. Inclui? Negativo. Outra pegadinha. Comissões de compra suportadas pelo importador. Professor, eu lembro que você falou alguma coisa de comissão, né, no artigo 8º do AVA. Falei. Então, vamos lá. Voltando aqui no slide. Comissões e corretagens deverão ser acrescentadas, exceto as comissões de compra. Portanto, comissões de compra não são incluídas nesse caso. Custo de embalagem suportado pelo comprador. O que diz aqui? Hein? Ó, custo da embalagem ou recipiente que forma um todo com a mercadoria. Inclui ou não inclui? Inclui. 30 mil. Somando, 1 milhão e 50 mais 35, mais 12, mais 30, 1 milhão e 127 mil reais. Portanto, o nosso gabalito, letra B de bola, gente. Questão boa, muito interessante. Tem as pegadinhas clássicas, né, que vocês têm que tomar cuidado para não cair. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Deixo aqui meu forte abraço e espero vê-los no meu próximo vídeo. Tchau.